A baliza que você aprendeu a fazer foi o seguinte, três pontos. Você vai à frente, baliza e carro. Você vai à frente, olhando para cá, acha o primeiro ponto. Vira o volante para a direita e entra de ré. Olhou para cá, achou os três pontos. Exatamente, o segundo no caso, que são as três balizas aqui. Beleza, bota o volante alinhado, reto, dois alinhamentos, e entra para dar o ajuste aqui, nesse retrovisor aqui, correto? Beleza, volta para cá. Aí, agora, você vai virar o volante todo para a esquerda e vai entrar, não é isso? Vai entrar, é isso. Então, tem uma maneira de fazer a mesma coisa, só que é uma maneira mais fácil. Isso que nós fizemos agora foi porque nós começamos a afastar. Se a gente começar coladinho no balizamento, o que acontece? Você vai à frente, acha o primeiro ponto, vira o volante para a direita e entra. Quando você achar esse ponto aqui, o segundo, esse aqui vai entrar junto. Então, você mata dois pontos em uma porrada só. Você resolve dois problemas com um único ponto. Aí, é só você desvirar de uma única vez e entrar, não tendo necessidade de botar reto e dar esse ajuste. Então, a baliza fica mais rápida, a baliza fica mais fácil. Porém, você tem que iniciar ela aqui, coladinha. Se você iniciar aqui, você vai ter que dar esse ajuste. Porque essa folga que dá aqui é por causa disso aqui. Dessa largura. Exatamente. Entendeu? Agora, começou aqui. Quando você achar esse, esse daqui você acha juntinho. Tá bom? Tá. Mas me explica aí. E para mais dicas iguais a essa, eu convido você a seguir a gente nas outras redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, todas elas. Tá? E também, não se esquece de deixar seu like, compartilhar. Aqui na descrição tem uns links muito bons. E tem curso também. Clica nesse link aqui que você vai ser direcionado. Se tiver precisando de fazer aula, fala comigo. Está por algum lugar na tela. Um abraço, estamos juntos. Até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.